O início dos anos 90 foi um período de grandes acontecimentos e transformações em diversos setores do país. No agronegócio, não foi diferente. Os assuntos que você vai ver no Globo Rural de hoje. A redescoberta do Cerrado Brasileiro, uma terra pobre que está produzindo de tudo. Os recordes do trigo e da soja no Cerrado. E aí a batida, a batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. Se o juiz determinar a sequência da prova, o campeonato terminou e Ayrton Senna é campeão de 1990. Oscar 91, concorrendo ao prêmio máximo, o poderoso chefão parte 3. Dança com lobos, os bons companheiros. Gosto. Para fechar o ouro, para fechar de vez, Marcelo, sacou maravilhosamente, acabou o ouro! Acabou! Acabou! É de ouro o Brasil em Barcelona, metade é de ouro para a geração de ouro! Neste episódio, a gente vai destacar a primeira metade dessa década tão importante para Bom Futuro e para as relações cultivadas entre sócios e colaboradores. Mas se você ainda não ouviu o primeiro episódio do Uma Só Família, recomendo que o faça, para que assim entenda melhor o início desses 40 anos de história. Aliás, se tem algo que uma empresa apoiada pela família e por seus colaboradores consegue reunir em 40 anos, são boas histórias. E boas histórias não são escritas sozinhas. Olá, eu sou a comunicadora Leilani Rezende e vou acompanhar você em mais um episódio do podcast Uma Só Família. Na Bom Futuro, nós vimos muita coisa acontecer desde 1982. Amigos e colaboradores que chegaram, cresceram juntos e contribuíram em várias etapas dessa caminhada. Essa é a essência do episódio de hoje. Vamos ouvir depoimentos de quem viveu e ainda vive intensamente esses 40 anos de Bom Futuro. São trabalhadores e parceiros que acreditaram no potencial da empresa para além dos negócios, como destaca a Luzmar. Eu acho que o Pum da Bom Futuro mesmo, acho que é, foi e está sendo até hoje ainda, é o carisma com as pessoas. Eu acho que a gente quer subir na vida. Primeiro ponto que tem, fundamental e fatal, acho, que é muita carisma, é saber tratar seres humanos. Seres humanos, quem tratar os seres humanos, as pessoas gostarem da gente, da maior forma possível. Não é só dinheiro que leva um colaborador para lá ou para cá. Muita gente já me perguntaram qual que é o segredo da coisa, o segredo. Eu primeiro, eu tenho certeza na minha vida que o primeiro ponto é o tratamento das pessoas. É ter jeito de falar com as pessoas, jeito de tratar, sorrir, cumprimentar as pessoas. Desde aquele lá, o mais humilde jardineiro, o limpador lá do alojamento, até aquele mais graduado que tiver. Então, acho que a mensagem minha que eu deixo é que tratar das pessoas, tratar bem, nunca é demais. Gilmar Campos, o jabá, que é gerente da unidade de negócios, reforça esse respeito citado por Luzmar. Eu trabalhei com caminhão, né, que nem eu falei para você que eu fui trabalhar com caminhão. Tinha fazenda, você chegava, o cara falava, não, vocês eram do portão para fora lá. O motorista era tratado que nem cachorro. Então, na Bom Futuro, já desde quando eu comecei a trabalhar aqui, o Iraque falava, não, o dia que eu não puder tratar dos funcionários, dos motoristas, quem presta serviço para a gente, então, para que eu vou plantar lavoura? E eu já ouvi muitos deles também falar a mesma coisa, né. Essa humildade, sempre presente na história da Bom Futuro, nunca foi um negócio, mas sim uma questão de humanidade, de generosidade e de uma sensibilidade real com os colaboradores e seus familiares, como exemplifica a dona Neiva, coordenadora da cantina da unidade de Sapezão. Eu acho que o diferencial da Bom Futuro é assim, eles, vou citar uma parte ali, a alimentação, porque eles não regam, eles, né, eles querem que o funcionário coma bem, eles não, não ficam regrando uma carne, você tem que servir uma carne para o pessoal comer. Eu achava, admirava isso muito, né, porque tem outras cozinhas aí que a gente sabe que é regrado isso, eles não, sempre deixaram isso assim, o funcionário comer bem mesmo. E assim, eu achava neles assim, o funcionário que morava assim na fazenda, as crianças chegavam da escola, chegavam ali por uma hora da tarde, o refeitório estava aberto. Acolhia aquelas crianças, deixavam comer, comiam, né, e nunca assim, cobravam um real, né, para isso, né. Então assim, isso é um diferencial, não é qualquer empresa que faz isso, né. A essência deles, né, eles têm aquela essência que é a essência da mãe que veio lá, né, e eles têm isso, assim, eu aprendi muito com eles. O diretor comercial Roberto Bortoncelo, que já faz parte da família Bom Futuro há 24 anos, compartilha da percepção da dona Neiva. Veio as equipes, né, eles foram dando oportunidade para a turma, sempre valorizaram muito a turma deles, esse jeitão de simplicidade, de estar próximo com a equipe, nunca foram empresários de se afastarem, né, das equipes. Pelo contrário, os dias de folga deles, final de semana, era estar com a turma, eu lembro dos almoços de final de semana, lá na Bom Futuro, com a dona Luzia, tinha um quiosque lá perto da represa, a turma toda se reunia lá de Rondonópolis, não era, era quase uma obrigação que eles tinham de estar próximo com o funcionário. O diretor de controladoria Marcos Rodrigues, que está há mais de 20 anos com a família, tem um ponto importante sobre isso, o acolhimento precisa ir além do horário comercial. Eu acho que a Bom Futuro, realmente, é uma empresa diferenciada, uma empresa familiar, né, tem um acolhimento natural, vamos dizer assim, de família mesmo, a gente percebe isso. É diferente de outras empresas que, às vezes, não olha o ser humano, não olha a pessoa que está no trabalho, no dia a dia, que sempre há uma preocupação, além do trabalho, a gente percebe isso, isso é meio que mais que natural dos acionistas, o que você precisa sempre, eles estão ao teu lado ali, né, tem as dificuldades normais, mas, assim, empresa, você não vê esse ponto, né, então acho que talvez outro fator fundamental do caminho do crescimento, além de ter tantas questões técnicas que eu falei, de diversificação, de controle técnico, de rígidos ali de controle, tem um fator humano, né, se as pessoas não se sentissem dentro de casa, não se sentissem acolhidos, e acho que nada disso aconteceria, né, já vi pessoas trabalhando em escritório em Campo Verde, de seus ecos chegarem e ajudar o casamento, comprar todas as coisas, o cara não estava nem sonhando, nem pensando, e você vê coisas que marcou a vida de muitos, né, pessoas que realmente precisavam, então, tanto de avião carregando pessoas para o hospital, e, então, todo esse apoio, assim, é diferente, é uma empresa diferenciada. Pois é, e um dos casos citados pelo Marcos é o do Genival dos Santos, mais conhecido como Gordo, ele colaborou por 28 anos na empresa. Nesse meio tempo, um grande susto quase o tirou a vida. Depois de 15 anos eu adoeci, o que é bom futuro, a gente trabalha muito, né, trabalha muito, é, sabemos que a gente preocupava com muito, né, preocupava muito com a, ficar fazendo, eu era o cara preocupado, eu era o cara, assim, que queria fazer o trem, fazer, fazer, até que o sistema nervoso meu travou, né, tanto trabalho travou, e aí fui obrigado a sair de avião urgente, de Sapezal, a minha esposa ligou para o Luzimar, né, Luzimar correu atrás, não fez esforço nenhum, eu penso assim muito, aí fui para Rondonópolis, cara, fiquei naquela situação, eu estava com, na época eu estava com 75 quilos, fui para 40 quilos, e eu preocupado, né, preocupado porque você tem família, você tem um filho pequeno e tudo, você fala, pô, agora o que vai fazer? O que a empresa vai fazer comigo? Será que vai mandar embora ou vai fazer alguma coisa? Aí, conversei com o Luzimar, né, o Luzimar, primeira vez que eu cheguei em Rondonópolis, ele foi lá na casa da minha sogra, e falou para mim assim, gordo, não se preocupa, que eu vou deixar um cara aqui para você, especial para você, 24 horas, para você melhorar, e se você quiser ir para São Paulo, se você quiser ir para os Estados Unidos, se quiser ir para qualquer lugar para se tratar, o dinheiro é problema para nós, eu quero ver sua saúde. Cara, isso aí foi uma maravilha, isso aí foi uma coisa que se emociona, porque você vê uma pessoa fazer isso para você, uma empresa, o dono fazer isso para você, é difícil, não é? Toda empresa tem isso, não. E apesar da relação sempre próxima entre os sócios e os colaboradores, o empenho para o crescimento da empresa nunca foi deixado de lado. Esse incentivo ao trabalho, à persistência e ao estudo, é reforçado por Inácio Modesto Filho, que é mais um veterano, com 22 anos de bom futuro. Ele, que é diretor de produção agrícola, destaca como o aprendizado incentivado pela empresa foi importante para o progresso. Eu fiquei praticamente um ano dentro da Embrapa, de Brasília, do CPAC, fazendo, estudando tudo de novo. E ainda, quando voltei para o Mato Grosso de novo, esse ano em Brasília, voltei e fiquei quase mais seis meses sobre treinamento dentro da EMATER. Então, eu fui qualificado, tecnicamente, muito bom. Eu tive os melhores professores do Brasil. E aí, dentro do aprendizado, do dia a dia, junto com essas pessoas que estavam também comigo, que tem bastante pessoas com muita qualidade dentro da empresa, fizemos essa empresa o que ela é hoje. Não, não teve, teve muito trabalho, muito pensamento, muito raciocínio. E aí, cobranças, cobranças, cada dia melhorar mais e atingir esses objetivos que eram propostos. E sempre a empresa crescendo, crescendo. E os diretores, assim, queira não, eles sempre estão presentes. Isso aí é a grande diferença das grandes empresas que eu vejo que tem dentro do universo Brasil. Sabe esses termos que estão na moda no mundo corporativo? Governança, soft skills. Isso a Bom Futuro já fazia lá nos anos 90, fazendo os funcionários se sentirem parte das tomadas de decisões. É o que destaca o José Wengro's Filho, o popular Zezão, que é diretor de mecanização. Bom, eu acho que um dos maiores pontos-chave da Bom Futuro foi que ela acredita muito nas pessoas, nos seus colaboradores, inclusive incentivou o crescimento dos colaboradores. Ela chegou onde chegou porque tem as pessoas corretas, acreditou, valorizou as pessoas. A Bom Futuro realmente acredita nos seus colaboradores, apoia seus colaboradores, investe. E chegou onde chegou antes por ter esse relacionamento. Porque os donos estão ligados diretamente a um negócio agrícola. Eles vivem o dia a dia. E quando você vive o dia a dia, as coisas se tornam mais fáceis. E esse era o objetivo do ERAI desde o começo. Ele destaca para a gente esse olhar humanizado, que a Bom Futuro sempre teve como prioridade. Eles têm esse carinho, têm esse cuidado. E alguns problemas particulares que eles têm, que a gente possa ajudar a resolver, a gente sempre está resolvendo. Diferente de uma empresa, de uma entidade, que ela é muito fria para isso. Até pelo tamanho e pelo distanciamento dos patrões. Tem muita empresa que tem um distanciamento. A diferença da Bom Futuro é que ela está aqui no meio. Meus irmãos estão aí rodando, meu cunhado está aí rodando. Então a gente está ali junto, está sentindo o problema humano. Quando o trem vai para frente, vai todo mundo, vai junto. Então a Bom Futuro teve a graça de estar crescendo toda a vida. Então essa oportunidade, essa visão de quem vem trabalhar na Bom Futuro, ela fica boa, né? Porque ela dá fartura para todo mundo. Ela dá uma prosperidade para todo mundo, né? De profissional, dos filhos e tal, os encarregados e tal. É, e os colaboradores confirmam. Quem explica é o diretor institucional Donato Secnel. Ele é um dos primeiros colaboradores da Bom Futuro, com 34 anos de empresa. Eles fazem a gente se sentir assim, como um pouco dono também do negócio. Eles que transmitem esse pensamento, vem deles. Então isso aqui, tipo assim, isso aqui é nosso, vamos tocar isso aqui, que se der certo a gente vai crescer, a gente vai crescer junto. Mas os perrengues, hein? José Marques, o famoso Zequinha, que foi nosso operador de máquinas, traz uma lembrança lá no comecinho da Bom Futuro. Quando nós fomos para a Joara, nós fomos uma vez de carona. De Sinop a Joara. Deu um entrever lá no onde, não tinha onde e tal. Nós peguei uma carona com caminhão e de Sinop a Joara dá 300 quilômetros. E nós de carona ali, eu iria aí falando que um dia ele queria ser o rei do soja, né? Falei, caramba, andando de carona aqui em cima do caminhão e você querendo ser o rei do soja? É a dificuldade do cão, né? Mas para se tornarem grandes empresários, os irmãos sempre suaram a camisa e se complementaram nas suas personalidades. Carlinhos, aquele do primeiro episódio, lembra? Ele confirma. Esse iraí muito trabalhador, né? Muito inteligente, porque o iraí é um cara assim, ele conversa com você aqui, ele sabe tudo a intenção. Ele é meio besta, esse cara é besta. Mas ele está conversando com você, está te analisando você todinho. Sabe? O Luzumar já é um cara mais, mais assim, mais sério, mais certo, direito. Ele falou, é aquilo que ele falou. Não tem esse negócio de falar uma coisa e voltar para trás. E o iraí não fala, ele fica te analisando, sabe? Vê se está com mal intenção, tem o negócio de tudo. É que nem tem um ditado, né? Pela mala você conhece o viajante, né? Quem reforça esse perfil de administração do eraí é Juarez Bauer, encarregado agrícola da Bom Futuro. Para mim, para os meus filhos, o jeito que está eles comandando é a melhor, é muito bom. Porque a gente conhece o jeito deles, a gente conhece o jeito de cada um deles, né? Nós temos toda a liberdade para dizer o que um pensa e o que o outro pensa, né? Realmente, essa questão da confiança, do sempre ouvir quem acredita na empresa e de respeitar as opiniões dos colegas, é algo que a gente ouve com frequência na Bom Futuro, inclusive pelo próprio Fernando. Eu acho que o grande diferencial dos cobradores da Bom Futuro é que eles conseguem chegar até nós, o dono tem liberdade de chegar, conversar, se expressar. E a gente nunca deixou de dar atenção e nunca deixou de cuidar dos familiares. O grande patrimônio da Bom Futuro hoje é as pessoas, né? Você tem que cuidar das pessoas para você crescer. Eu acho que o grande diferencial da Bom Futuro hoje é isso, é as pessoas que estão com a gente e a confiança que a gente entrega para eles também. Então, eu acho que é o grande diferencial da Bom Futuro hoje, não tem como ser diferente. Uma empresa, se não tiver as pessoas que pegam a mão na massa, mesmo, vestem a camisa e botam para andar. E o gerente de compras, Romário dos Santos, que está há quase 30 anos na Bom Futuro, concorda com um amigo. O resultado de hoje é trabalho. Não existe outra definição. Você pega um sábado e domingo, você vai descansar, mas eles não. Eles vão para a fazenda, olhar o negócio deles. Então, é muito trabalho. A gente vicia todo dia, né? É como se aquele fosse seu, né? E outra, eles deixam você ficar à vontade, né? Deixam você trabalhar. O Fernando sempre diz, vocês vão no vizinho olhar o que está certo. E também aproveitem e já olham o que está errado para você não trazer para dentro de casa. Então, a gente fez muito isso. Boa noite. Nesse último Globo Repórter do ano, as melhores imagens e os principais fatos de 1993. Um ano surpreendente. Brasil, chegamos lá. Estamos na final. Agora, é a taça na raça, Brasil. Vamos gritar juntos, Brasil, tetracampeão. Amanhã, Brasil e Itália. Ao vivo, é bola na rede. É, trabalho é o que nunca faltou. Mas a Bom Futuro não virou essa grande família apenas pelo dia a dia de empenho e mão na massa. A relação ia além do horário comercial. Testemunha disso é o Leonardo Rossato, que é diretor da administrativa e serviços compartilhados. Ele revela uma paixão em comum que o aproximou da Bom Futuro, o futebol. Além do trabalho, a gente sempre gostou de futebol. A gente tinha uma relação futebolística também. Então, toda semana, a gente estava, hora numa, hora numa, nas unidades da Bom Futuro, jogando futebol, descontraindo com a turma. E aí, a relação passou a se estreitar, seja ela profissional e até mesmo pessoal. Especificamente com o Fernando e com os gestores daquela região, que a gente acabou tendo uma relação de amizade até hoje, né? Então, foi um início aí de relação com a Bom Futuro, que a gente tinha, assim, uma admiração. Olhava para quem estava chegando do Paraná, recém-formado, com família. A gente enxergava e olhava a Bom Futuro como uma empresa realmente diferente desde aquela época, né? E tinha uma admiração especial e, obviamente, muita vontade de prestar serviço à época. Porque eu era um profissional liberal e muita vontade de trabalhar. E é fazendo uma comparação com o futebol que o seu Manuelzinho, apesar da rápida passagem na empresa, conseguiu resumir de maneira lúdica e do jeito que a gente gosta, a essência do trabalho em família. Primeiro, você sabe que tem que ter inteligência, né? E isso, o grupo Bom Futuro, além de ser trabalhador, é inteligente. E o Iraí é que nem um jogador de bola bom. Ele pega a bola, domina, dá o drible, faz o gol e corre para a patria. Então, hoje eu vejo o Iraí como o segundo seu André. E junto com a família e com os irmãos dele, que pegava pesado e... E eu acho que tudo que fez criar essa estrutura e virar esses amegues empresários, fecha com, entre aspas, sabedoria, né? Todos nós, trabalhadores, só estamos bem quando nós temos emprego, né? Quando nós temos empregado. O cidadão empregado é diferente do cidadão desempregado. E isso ele faz dentro do estado do Mato Grosso e hoje até fora do estado do Mato Grosso. É verdade, Manoelzinho. O emprego é fundamental para a economia do país. Mas, além disso, é preciso garantir segurança e conforto ao trabalhador. No final dessa conta, todo mundo sai ganhando. O gerente regional Carlos da Luz, que já tem 24 anos de casa, valoriza essa atenção. Até hoje, né? A gente convive praticamente como uma família, né? Você tem uma estrutura, né? É diferente de você ser um número, de você ser só mais um. Quando você tem a proximidade, quando você tem apoio, né? Da família e que nem eles que consideram a gente como uma família e até hoje toca como uma família. Então, isso aí te dá ânimo, né? Te dá força, te dá vontade para você enfrentar todas as dificuldades e continuar, né? Além do fator família, eu acho que é o investimento, né? Eu acho que a Banfutura, ela nunca deixou de investir. Então, como o começo era tudo difícil e não tinha, não tinha nada. E assim, correr atrás de dinheiro, correr atrás de capital, investir o pesado mesmo em estrutura de máquina, em estrutura de defensivo, de tecnologia. Nunca mediram esforços, nunca falaram não. Sempre quando você precisava de alguma coisa nova, vinha aqui, olhava, entendia o negócio e investia. O investimento era pesado mesmo. Então, isso aí é um diferencial, né? Agora uma pergunta para você que está me ouvindo. Quantas vezes a palavra família já foi citada? Vou dar um tempinho para você pensar. E aí, já sabe? Você respondeu mais de 10? Acertou! Foram 14 vezes ao total só até aqui. Sim, é difícil para todo mundo contar a história desses 40 anos sem citar essa palavra. E por que será? O Olimar Gotens, o nosso popular bolacha, que é gerente regional de operações e está há 22 anos na família, tem uma ideia do motivo. A maioria dos funcionários hoje, que está no Bom Futuro, todos, todos, estão ali porque eles gostam dali, se sentem bem, se sentem bem tratados. Então, isso daí, esse coração que eles põem, sabe? Esse jeitão família, esse jeitão de pôr mesmo, sabe? Pegar a pôr debaixo do braço e falar, vamos lá, vamos seguir junto. E isso aí, com certeza, isso é um segredo, sabe? É um segredo do sucesso. Porque sempre preservou. Você tem uma coisa que os diretores preservam, é a família, né? Então, sempre preservaram a família, então a pessoa que está ali, que está trabalhando, né? Sempre deu todas as condições para você manter a sua família, ter a sua família dentro da fazenda, fazer o pessoal se criar. Então, nós temos escolas, temos projetos dentro da fazenda. Para quê? Para a criança, desde pequeno, já se criar ali e viver, sabe? Viver aquilo ali, viver o Bom Futuro como se fosse dela, né? Então, eu falo porque eu sei por mim hoje. Hoje eu toco, hoje eu estou no Bom Futuro, mas é um pedaço de mim que está ali, sabe? Esse episódio é uma grande homenagem a todos os colaboradores, parceiros e amigos que fazem parte da família Bom Futuro. A gente não podia fazer esse podcast sem o envolvimento de quem é parte fundamental dessa história, né? E esses são só alguns relatos para representar os mais de 8 mil colaboradores que são fundamentais para o desenvolvimento da Bom Futuro. E pode ter certeza, tem muita coisa ainda para ser lembrada nas próximas semanas. Logo mais, no episódio 3, a gente vai destacar os investimentos e as conquistas da Bom Futuro, um fator determinante que posicionou a empresa entre as gigantes do agronegócio. Já tem um palpite? Ótimo! Semana que vem a gente confere. Até lá! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto